Olá mané, um toquinho, 4 no 25 e 5 no 50, toquinho, 1 no 25 e 7 no, como é que é? 4, 4, 6, aí cês são uns percos, vai, vai, que isso? Nossa viada, ainda bem que eu soltei, viada, ainda bem, tá vendo porra, isso aqui foi calminha, que é boa, ele pediu pra me jogar outra lá, ainda bem que deu minhas cliques Eu preciso ganhar Twitch 100G, KDFPS, Ryoto, Kudiovo Pô, caldoado, primo Ah, foda-se Pô, mas é eu ganhar a mesma copy Ah não Ganhei duas, mané Star Poder de Parada E uma copy Porra, fala dele Eita, caixa da Ataque Spectre Mané, essa aqui ó, essa aqui é a boa Nossa, eu já tenho, eu já tenho a boa Quando a barrinha estiver próxima, eu taco o Roda 10 Hã? Tô falando, tô ativarando, cara, calma aí Vai dar bom aqui ó Só vou encher a barrinha aqui ó Se liga ó, vou deixar no automático Aí eu vou parar na hora que a barrinha estiver ali perto do final O que que vai acontecer? O jogo vai falar, caralho Possa ser que seja na próxima, mas pode ser que não Aí é onde eu vou burlar o sistema da roleta Tá caro? Aí, aí Não, eu vou te banir, viado Eu vou te banir Você tem a chance maior De segurar na pica Tá ligado, mano? Aí tu volta aqui Tu volta aqui Tu volta aqui Tu volta aqui Aí tu vai clicar aqui Confronta Aí tu cria uma sala de confronto Aí tu fecha a sala de confronto Tu abre de novo Toma Porra! Ah, vou até Me tomar no cu, porra Eu vou tacar não, cara Eu vou tacar não, cara Ó, zin, pãozinho Quanto foi essa tatuagem da Nike que você fez no pulso? Mano, não tinha Pinte, mano Não é possível Ah, nossa O cara entrou pra ajudar nós É Nefhard Fica aí, mané Fica aí me esperando aí Já já ou eu estarto Vou ganhar uma cult aqui Não, aí, porra Ó Não Não Como aí? Ó Bizon Já foi duas car Uma cop E uma orquídea Ou seja Eu não tô no 0x0 A caixa que eu roletei Eu ganhei A equação tá batendo Falar que Ah, saiu no 0x0 Eu não saí, mané Até o momento Que a caixa que eu roletei Eu ganhei, filho Agora eu vou ganhar uma cult Eu quero Então toma Pô! É eu, filho Aí, na moral, mané Aí, aí Aí, aí 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 Vocês têm Ai, eu cliquei Caraca Ó, tá caindo do lado A bola No buraco Vai ganhar Fica Vai ganhar Fica Vai ganhar Fica Vai ganhar Vai ganhar Fica Ó A bola tá quase entrando Vai ele Ó lá, mané Caraca O mais recente Vezes a raiz Vezes a raiz quadrada Da hipotenusa Com x algoritmo Do coxete parente A gente traça asterisco Underline Vírgula Ponto É aqui É aqui que eu tenho Que eu tenho que Olhetar Agora esquece Não, mano Já ganhei Coate Já, mané Não precisa de outra Já peguei a melhor Coate da caixa Foda-se Foda-se Não quero outra Não quero outra Não quero Não quero Fala dele Caralho Porra O asco Malandro Eu avisei Merda Agora dá até pra jogar Um Champions League Porra Caralho É eu que tô aqui Tio Porra Tá maluco Aí, ó Mané Tudo que eu Roletei Eu ganhei Fia Vocês não podem Não podem julgar Não podem julgar O que eu fiz É que eu consegui Entendeu? Aí, ó Aí, ó Porra Aí, vocês estão falando Tanto de amizê, viado Aqui, ó Aqui, ó Aqui Aqui, ó Ó, mano Ó Bola No buraco Acabou É o nome da sala, viado Que tava faltando Caralho Mané, eu vou ganhar Essa faca, cara Não quero saber Porra Ah, vai Caralho Jogo lixo Merda Ai, porra Ai, caralho Maravilha, caralho É o Operações Porra Tomar no cu Caralho Eu falhei, porra Vem com Ai, merda Eu cliquei errado Caralho Porra Tá maluco É aqui Ah, mané Ah, mané Tá maluco, porra Fechei a caixa, caralho Era o servidor, porra Era só botar arma de negão Na mão de negão Caralho Tá maluco, porra Fala dele Fala dele Caralho O pai é pica, viado Esquece Ai, namorado Ico, Ico Pai é o rei do MN Não dá Não dá Tá maluco, porra Era só por arma de negão Na mão do negão Bola dourada Bola dourada Bola dourada Caralho Ah, cara Ué Que isso Oxi Oxi Porra Que gago Que que Ah, o jogo me roubou Não Printei, tá Eu vou mandar no suporte isso aqui Eu vou mandar no suporte isso aqui Eu ganhei arma aqui Eu ganhei arma aqui O GM tá me roubando Isso aqui não existe Isso aqui não existe Ah, isso aqui não existe Ah, isso aqui não existe Ah, isso aqui não existe, velho Não Isso aqui tá clipado Moderação Já sei, viado Quando a barra estiver aqui, ó No L Porque fizeram L Eu rodo no 10 Show Vai ser lá A barra encostou no L Rodei no 10 Ganhei Eu nem sei o que tem nessa caixa aqui, velho Isso Calma aí Chegou Vai Oh, caralho Na moral, galera Vocês vão falar que o pai não tem o macete Não dá Não dá Né Vamos combinar aí Vamos combinar aí Né O pai tem o dom, viado As conspirações da natureza da minha mente faz sentido Porque senão não ganhava Correto, vida? Fiquei no vácuo Ela existe, tá Não tô falando sozinho Porra Tá maluco Fez o L Ô, Vitor Falar pra você, viado Eu acho que eu ganhei tudo que 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 tava previsto No teu sonhos E ó Você falou pra mim Eu quero as facas Eu ganhei as facas Aí tu falou pra mim Porra Na caixa da coach Se tu não ganhar uma coach Pode abandonar Ganhei duas coach E ainda, olha só Quem apareceu na live A Cami Olha o que eu ganhei aqui Duas car Troca Tá com a onda suja Até agora Com aquelas caixas Camo turquesa Eu ativo Calma aí, amigo Duas caixas aqui, ó Pra como Ele jogar DM na conta ainda Depois Tá vendo? Tudo vai se encaixando Conforme O predestinado É nesse É agora Ó, a bola A bola tá quase entrando Agora Ela sacanhou Ela tá voltando Ó Ó A bola tá querendo A bola tá querendo Calma Ó Toma As últimas dez Na cara Deles Porra É eu que tô aqui Vitor Caralho, mané Você tem que entender Que o pai tem o dom Dessa porra Desse mercado negro Mané Tá ligado? Mané As conspiração Da natureza Da minha mente Funciona Funciona Tá ligado? Funciona Se não funcionasse Eu não ganhava Esqueça tudo Porra Fala Aí Aí Aí, mané Porra Porra Fala que o pai Não manja Da roleta Mentiu, viado Aí Olha isso aqui, viado Hã? Não, não Não Vocês Vocês não tão compreendendo A pistola é um lixo? É Mas eu montei um kit pica Um kit pica Tá? Ó Olha Olha pra isso Olha bem pra isso Caralho Hã? Tão Tão compreendendo? Olha isso Com isso Isso Com isso Ah, viado Não Eu vou roubar essa conta pra mim Nossa Eu tô enjoado De tanto que eu tô roletando aqui Já Meu Deus É muita caixa Eu não sabia que ia ser assim Uma da server Share Já não adianta É ticket grátis Eu não domino Ticket grátis Ticket grátis Só funciona No automático Pra mim Pera O que é que? Não vem, cara Vem uma cópia aí Toma Aí, cara O que eu ganhei ali Que eu não vi? Barret Ah, mas essa barret É lenta, viado Não é não? Então tá aqui, ó As arminhas que eu ganhei Ganhei tudo isso aqui, ó Tudo isso daqui Foi eu ganhar Daqui Pra cima Ganhei tudo hoje Ah, mentira Coda Transcrição e Legendas Pedro Negri